A ONU DE SENILA Mas sei que foi sempre assim Mais olhos que vaniga Mais sono que fadiga Há sempre um tempo para parar Saber se vale a pena Ou se o amor da cena É só contar até três Um, dois, três, vou nascer outra vez Fechar os olhos Um, dois, três, vou nascer outra vez Respirar bem fundo Um, dois, três, vou nascer outra vez Começar de novo Um, dois, três, vou nascer outra vez Nunca foi boa escolha Ficar à espera para ver Por mais que a gente sopra Um dia vemos de morrer Mas sei que foi sempre assim Mais garganta que vontade Mais treta que verdade Há sempre um tempo para pensar Começar de novo Um, dois, três, vou nascer outra vez É só contar até três Um, dois, três, vou nascer outra vez Um, dois, três, vou nascer outra vez Um, dois, três, vou nascer outra vez Fechar os olhos Um, dois, três, vou nascer outra vez Um, dois, três, vou nascer outra vez Um, dois, três, vou nascer outra vez E... Esse erizo que era rosa Tu queres ser ficha roja Temer todas as coisas Acuérdate Solo había dois canais E uns rombos decidían Se veias ou não veias Uma peli que tenía Mil efectos especiales Actuaba un tal Garbader e vinha de um planeta se lhe era tinha tanta ilusão por ser maior e imitava a seus ídolos no salão queria ser um goleador no 80 ser princesa daquele príncipe que não apareceu foi bem com as cabalhas construídas queria ser um espia e tua mãe te dizia não está bem que inventes mil fantasias e que vivas em teu mundo de baldos às amarillas lembra hoje de esa bici que querias la delio parecia que nunca conseguirias para volar conquistando aquella luna devolvendo uma fortuna sendo um membro do equipe que imitava a seus ídolos que imitava a seus ídolos no salão querias ser um goleador no 80 ser princesa daquele príncipe que não apareceu que imitava a seus ídolos que imitava a seus ídolos no salão querias ser um goleador no 80 ser princesa de aquele príncipe que não apareceu que não apareceu quajos galera que não apareceu que não apareceu que não apareceu emuated A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL